Meus amigos pescadores Meus amigos pescadores Foram simples pescadores Que o criador escolheu Pra levar a boa nova E falar dos planos seus Homem simples e humilde É assim que a gente é Preservando a natureza E muito amor pela vida Nossa bandeira, nossa sorte Chamamos de pesca e solte Ou também pesca esportiva Tive um sonho outro dia Foi assim que aconteceu Que eu fisguei um pintado Era bem maior que eu Hoje eu quero fisgar Um pintado surubim Pra pescar tem que ter manha Mora no rio Paraná Esse rio é precioso Tem um nome curioso Chamado também semelhante do mar Vou pescar tucunaré Hoje tem pescada boa Na superfície é um azulão Sua morada é na lagoa Tocantins de Araguaia Lá está o meu troféu Hoje nem dormi direito O pescador já está de pé Já vejo o sol lá no fundo O bravo já vem saltando Tucunaré já vem pulando O mais pescado do mundo O dourado está chegando O gigante é tradição Aqui no rio Paraná É a casa do douradão No Brasil ou da Argentina Aí tem o Bocodão Seja rodando, curricano Ou escate artificial É o rei do rio Cixiô O dourado fez história Está sempre na memória Meu espírito é de pescador Eu sou um homem maturto Minha vida é pescar Através de muito menininho Encontrei o meu lugar Sou filho de pescador Eu amo a vida que levo Minha netinha Felícia Nasceu, tô feliz, contente Na barranco de canoa Listo se é vida boa Ela também vai pescar com a gente Minha netinha Felícia